Oi, ladies e cavaleiros, bem-vindos ao canal Dedê Com Você. Meu nome é Denise, moro aqui nos Estados Unidos há 22 anos, trago pra vocês novidades de maquiagem, beleza, skincare, pele madura e perfumes. Eu trabalho na Uta Beauty com a MAC, então sempre trago novidades fresquinhas da MAC pra vocês aqui, assim como outros produtos que chegam na loja. Já se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo, me segue lá no Instagram, Dedê Com Você, USL. Bom, o vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, né? Eu tinha que ter citado esse produto no vídeo que eu fiz em parceria com a Simone e a Cianay, e eu esqueci durante, eu tava mostrando os produtos que eu tinha, fazendo a maquiagem com os produtos que eu tinha adquirido ultimamente, e acabei esquecendo esse primer, tá? Então, várias pessoas me pediram pra fazer um vídeo falando desse produtinho aqui da Benefit, tá? Então, obrigado a vocês aí que comentam sempre nos vídeos, e que pediram também, né, pra fazer esse outro vídeo, que foi a Graciele, a Cianay, a Simone, a Rosana e a Andrea, tá? Então, elas falaram, fala assim do novo primer da Benefit. Bom, esse primer saiu, não tá nem um mês na loja, né? Eu não sei se aí no Brasil já chegou, eu não vi nenhuma propaganda da Benefit aí do Brasil falando, mas eu gosto de testar os primers. O que eu acho bacana nessa linha da Benefit, que eles têm os dois tamanhos. Eles têm o tamanho regular, né, que custa 32 dólares, e eles têm essa forma de, que a gente fala, travel size, pequenininho, que custa 13. Eu, como eu gosto de testar bastante coisa, então, eu prefiro comprar esses pequenos, esses minis, que custam 13 dólares, tá? Então, eu acho que, assim, compensa pra testar, porque eu tenho vários, e daí eu faço rodízio pra não ficar sempre usando. Esse primer aqui, ele chama, deixa eu pôr meu óculos aqui direitinho pra ler pra vocês, vou mostrar aqui, tá? Ele é o The Pore Professional Light Primer, tá? Então, é quase parecido com essa embalagem aqui, que é o hidratante, é o Hydrating, tá? Ele é um verde água. E o que que fala esse produto aqui? Que ele é super leve, é indetectável na pele, tá? Parece que você não tem nada, ele não tem silicone, ele dá aquele efeito de blur, quando você passa na pele, instantaneamente, e ajuda com os poros, tá? E ajuda a maquiagem a aplicar igualmente, e, claro, durar o dia todo. Então, o que ele promete é, dar esse blur, durar 12 horas, fazer a maquiagem durar 12 horas, e o que eu notei é que ele deixa uma refrescância na pele, ele é geladinho quando você passa, tá? E esse daqui, ele é indicado para todos os tipos de pele, e vai para as pessoas que tem poros também. E ele não tem, esse light aqui, ele não tem silicone, tá? Então, eu achei ele muito parecido, eu não tenho os outros primers da Benefit, eu já testei na loja, tudo, mas eu não cheguei a comprar. Tem o original, que foi o primeiro que saiu, daí tem um que é meio peroladinho, chama, não sei o que lá, Pearl, que é mais perolado, meio assim, tipo o Strobe Cream da MAC, né? Então, dá aquela, quem gosta de uma iluminância na pele, aquele lá é perfeito. Então, tem para vários tipos, um que é o matifica mais, então, esse é mais, assim, para todos os tipos de pele, que você quer ajudar com os poros. Esse aqui é o hidratante, que ele ajuda muito com pele seca. Então, assim, o feeling, quando você põe na pele, o que eu notei, que esse tem uma refrescância, sim, e ele não tem silicone. Então, na hora que você passa, parece que, suaviza mesmo a pele, e some, não fica pegajoso, né? Grudento, ele simplesmente seca rapidinho, parece que absorve, tá? Eu não tenho muito poros, assim, não tenho muito poros, né? Mas eu vou mostrar. Outra coisa que eu já reparei, que as pessoas, quando aplicam, né? Assim, quando estão testando na loja, no meu dia a dia, tá? Eu vejo as pessoas aplicando, então, eu sempre tento dar uma dica, tá? Quando você passa o primer, né? As pessoas, eu vou pôr aqui, só pra vocês verem a corzinha dele, é tipo um rosinha claro, tá vendo? Um meio avermelhadinho, um rosinha, é um rosinha claro, tá? Então, quando você passa na pele, você sente, assim, que dá, refresca, é geladinho, tá? Tá vendo? Comparado com esse outro lado da minha mão, parece que dá uma, uma suavizada, e fica super, super deslizante. Então, quando seca, a maquiagem, tipo, vai deslizar. Olha a diferença desse lado da minha mão, que não tem nada, e aqui que tem o primer. dá pra notar, tá? E assim, também o sensorial, você sente. Então, ele não tem silicone, e na hora ele absorve, não fica pegajoso, não fica grudento, nada. Só pra vocês compararem, né? Eu vou voltar no assunto que eu comecei e não terminei, tá? Mas é que eu quis mostrar agora aqui o, tá? Esse aqui, ele é um pouquinho, bom, eu passei aqui, tá? Então, esse aqui eu vou passar mais embaixo. Esse aqui tem uma corzinha mais de creminho, tá? Então, quando você passa também, tá? Eu sinto assim, esse é o hidratante. Ele tem o mesmo feeling de ficar deslizando na pele, só que ele demora um pouquinho mais pra secar, e ele deixa um viço maior na pele, tá vendo? Que esse parece que ficou mais mate, o light, e esse aqui que é o hydrating, ele fica mais luminosinho, tá? Ele demora um pouquinho mais pra secar, ele fica mais pegajosinho, essa é a diferença dos dois, tá? A diferença é que esse azul, o hydrating, ele vai pra pele muito seca, pra pele seca em geral, então ele vai dar uma ajudada, tá? Agora, se você não tem pele seca, olha esse aqui, parece, eu gostaria que vocês sentissem, tá? Mas você pode ver, olha, aqui no hidratante ele tem mais luminosidade, e esse aqui já fica mais matte. O que eu tava querendo falar, antes que eu mesma me cortei, é que, assim, a gente observando, né, como que as pessoas passam o primer, né? Tá, tem primers, a gente pode usar no rosto todo, tem gente que gosta de usar no rosto todo, mas o primer geralmente é naquelas áreas que a gente ou quer matificar mais, ou tem muito poros, então é meio local. Mas você pode passar, se você quiser aqui, até fala se você quiser usar, é, só, sem nada, ou com a maquiagem, tudo bem, tá? Então, eu vou passar do lado do meu rosto, esse aqui, eu vou passar esse, o light, o novo que saiu, e desse aqui eu vou passar o hidratante, né? Pra ver se vocês notam alguma diferença na pele do rosto, porque aqui da mão, eu consigo ver, tá? E depois que ele seca, ele tem o mesmo, é, sensorial desse aqui, eles dois ficam deslizando na pele, fica gostoso, Hydrate Prime, é, é, fala Hydrate Prime, é uma, a embalagem é mais azul escura, e tem aí mais, tem no Brasil também, já, esse, esse light aqui, que é o novo, que não, não saiu ainda, eu acredito. Então, vamos passar aqui, só pra vocês verem, aqui, né? Quando a gente vai passar o primer, é, vou pegar um pouquinho, tá? Por exemplo, geralmente as pessoas têm muito poros aqui perto do nariz, ou aqui na testa, ou se você quer ajudar um pouco, assim, com as rugas, nunca coloque e arraste o produto, né? Então, eu vejo muito isso, as pessoas arrastam o produto, não, é batidinhas, tá? Você, tipo, vai empurrar o produto, onde você quer mais, né? No caso aqui, se eu quiser mais, assim, ajudar com os poros, ou aqui nas linhas, tá? Então, é batidinhas que a gente dá, você empurra o produto aonde você quer mais, por nas ruguinhas aqui, tá? Eu vou fazer do outro lado, depois com o hidratante também, tá? Eu vou por aqui em cima também, então, dando batidinhas. Eu tenho umas rugas aqui também, eu vou usar esse aqui. Então, tá? Eu pus só onde que eu gosto mais, assim, de, né? No caso aqui nas rugas, tá? Então, batidinhas, você empurra o produto nas linhas, nos poros, tá? E assim que a gente aplica. E eu consigo ver, eu não sei se vocês, mas eu consigo ver aqui, esse efeito blur, tá? E ele dá tipo, ele não é pra mate, é pra todos os tipos de pele, não é pra pele oleosa, mas eu sinto que ele dá uma matificada. Vamos passar agora o, o, que é mais hidratante, pra ver o acabamento na pele. Eles têm uma, uma fragrância bem levinha, bem suave, não chega a incomodar nada. Gente, ó que engraçado, eu começo a gravar, eu começo com a vermelha. eu não sei se é por causa da luz, começa a me esquentar, mas eu não tinha no começo do vídeo esses vermelhidão, vocês montaram? Daí some, eu faço o vídeo, daí eu refresco, daí some, mas enquanto, geralmente eu fico vermelha pra fazer os vídeos, acho que é o calor do quarto, sei lá. Pronto. só pra vocês darem uma... Não sei se vocês conseguem notar, né, é... Esse aqui parece que desliza, o dedo desliza no rosto, né, e ó que é legal que a maquiagem vai deslizar na pele. Mas essa aqui dá mais matificada e o hidratante deixa uma pele mais... Mais normalzinha, mas você consegue ver um... Ainda um brilhinho, né, da pele. É... Em termos de... De duração, esse aqui fala 12 horas de hidratação e... É... Esse também fala que blur poros por 12... 12 horas, tá? Então, eu acho que primer é importante numa maquiagem porque ajuda sim, né, especialmente se você acha o seu primer certo, ou seja, pra pele oleosa, pra pele seca, pra pele com muito poros, então, ou se você quer um brilho mais, né, se você tem a pele muito seca, tem uns que tem um brilho a mais, então, eu acho que ajuda muito sim. Então, eu vou pôr agora a aplicação da base. Eu tô usando aqui a minha favorita da vida, que é a Pro Longwear, tá? É... Eu não sei falar pra vocês que vai durar 12 horas, é... Geralmente, eu fico com a maquiagem em 12 horas, né, porque eu passo de manhã, vou trabalhar, tudo, é... Mas ajuda bastante sim, tá? Eu gosto bastante de passar o primer, porque eu acho que ajuda bastante. Essa é a minha base predileta da vida, todo mundo que já me conhece sabe que é a Pro Longwear da MAC. só uma demonstração aqui pra vocês, tá? Pronto. Agora, é... É bem... Do jeito que eu passei aqui, ela deslizou bem bacana, tá? Essa aqui já deu uma secadinha, já tá como o mesmo feeling do outro de deslizar, mas ela demora um pouquinho mais e vamos passar desse lado pra ver se tem muita diferença, tá? Eles lançam bastante novidades, mas às vezes acaba sendo uma coisa bem parecida e de repente se você já tem esse do... Que é hidratante, você não vai precisar pegar esse novo que saiu, do light, tá bom? Acho que pus muita base desse lado aqui. Como eu tenho a pele madura, eu geralmente eu gosto de um primer que dá uma hidratada, que dá uma iluminada abaixo da base, né? Porque a pele madura, eu não tenho pele seca, mas eu gosto de uma... de uma iluminada. Aqui a gente está no inverno, então a pele tende a ficar um pouco mais seca, mas a minha pele não é seca, assim, é normal, no calor é misto aqui na zona T. bom, eu gosto depois de vir com aqui para tirar o excesso, eu prefiro fazer isso do que passar às vezes pó, especialmente no inverno, no verão ainda dá para usar um pouco de pó, mas no inverno, eu gosto de tirar o excesso da maquiagem com a esponjinha. Bom, em termos de... quando você olha na pele, eu acho que com esse primer aqui, que está desse lado, a pele ficou um pouquinho mais mate. Essa base já está secando, ela não demora muito para secar. E essa aqui que eu passei o primer da Benefit, que ele é mais hidratante, ele tem um pouco mais de luminosidade, tá? Não é uma coisa gritante, mas dá para perceber. eu acho que ajuda o primer, além de ajudar com poros, né, gente? Eu acho que ajuda também com as linhas, tá? Quando você faz esse processo de empurrar o produto, não vai fazer desaparecer, porque ruga não desaparece, né? Mas, ajuda preencher os espaços, então, por isso que ela tem essa consistência um pouquinho mais grossinha, tá? E assim, eu sinto na mão agora que os dois ficaram iguais. Ah, outra coisa, gente, nesse primer aqui hidratante, ele tem ácido hialurônico e manteiga de karité, não tem óleo e tem 12 horas de hidratação. Então, o que que eu acho? Se você tem uma pele normal, o seu problema maior são poros, você quer que sua maquiagem deslize, fique bonita e dure 12 horas, esse Light Primer, o da Benefit que lançou agora, vai ser perfeito pra você. Se você tem uma pele madura, se você tem uma pele seca, eu recomendo esse que é hidratante, porque com certeza, né, com o ácido hialurônico, com a manteiga de karité, vai te proporcionar uma hidratação maior, tá? E fica um pouquinho assim de luminosidade na pele, esse aqui fica um pouquinho mais matte, mas os dois são ótimos, eu recomendo, né, vai depender o seu tipo de pele, tá bom? Gente, então era isso o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, já se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e me fala aí, qual que você acha que você vai querer, o light ou hidratante, tá bom? Eu quero saber aí, me conta aí, então era isso, clica no canal, pra ficar legal, beijos e até a próxima, tchau!